Desesperados com a operação da Polícia Federal contra o deputado espião Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, os bolsonaristas, com culpa no cartório, intensificaram os ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A hidrófoba bancada bolsonarista já fala até em impeachment do magistrato. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal até que pegou leve contra o chefão da Gestapo, de Jair Bolsonaro. A PF chegou a sugerir o afastamento do mandato de deputado de Alexandre Ramagem. Mas Xandão, como é apelidado, chamado em Brasília, teve coração mole e negou o pedido. Além da busca e apreensão, a Polícia Federal solicitou a cabeça do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM. Ele foi chefe no covil do fascista Jair Bolsonaro. Alegou que, por ele integrar a Comissão Mixta de Controle de Atividades de Inteligência, CCAI, ele atrapalharia a apuração, a investigação, aspas, a posição de deputado federal na comissão, órgão do Congresso Nacional responsável pela fiscalização dos órgãos de inteligência, apresenta risco para a investigação, posto que, inclusive, ele tem se valido para obter informações que sequer na condição de investigado ele teria, sustentou o relatório da PF ao pedir o afastamento. Mesmo assim, o ministro do Supremo Tribunal Federal rejeitou a sugestão. Em que, pese a gravidade das condutas do investigado, de Alexandre Ramage, bem analisado pela Polícia Federal, nesse momento da investigação, não se vislumbra a atual necessidade e adequação de afastamento de suas funções. Essa hipótese poderá ser reanalisada se o investigado voltar a utilizar suas funções para interferir na produção probatória ou no curso das investigações, afirmou Alexandre de Moraes em sua sentença. O ministro apenas restringiu a ação do deputado bolsonarista na comissão, no CCAI, aspas, determino que o atendimento de eventuais novas requisições e requerimentos do parlamentar pela PGR, PF, CGU, ABIN, deverá ser submetida a essa relatoria no Supremo Tribunal Federal em face do sigilo das investigações. Fecha aspas. No mesmo rumo, o novo procurador-geral da República, PGR, Paulo Gounet, também rejeitou o pedido, sim, singelo da polícia. Se os fatos atribuídos ao deputado Ramage são de seriedade evidente, não se avultam, no momento, acontecimentos graves e contemporâneos que põem em risco as investigações respectivas, justificadores de providências de afastamento das funções parlamentares, argumentou o novo chefe da PGR. Toda essa bondade, como já foi dito, tem limites. Como registrou o site Metrópolis, aspas, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deixou uma brecha para afastar Alexandre de Ramage do mandato do deputado federal, caso haja nova tentativa de interferência nas investigações sobre o monitoramento ilegal de autoridades em solo brasileira. Na decisão, o ministro avaliou que o afastamento não é necessário nesse momento, mas deixou claro que o entendimento pode ser reanalisado. Fecha aspas. Já há quem especule que a perda do mandato e até mesmo a prisão estão em curso. A conferir. Daí o desespero dos bolsonaristas.